Música 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 Tá brabo A gente tá aqui agora no Guai Aeroporto aguardando a nossa partida pra Kuala Lumpur, depois de 48 horas aqui em Angon a gente decidiu que não valia a pena continuar o resto da programação que a gente tinha e aqui no aeroporto estamos com um atraso previsto de uma hora e quarenta pro nosso voo e isso causou algumas coisas curiosas primeiro devo dizer que a chegada do centro pra cá foi foi bacana trânsito aqui é o cão dos infernos cara isso é bizarro estresse danado é o estresse do cão e a galera usa a buzina e abusa é cruel bom então a gente chegou aqui e o aeroporto é meio desses nada a ver também coisas que lembram assim umas coisas não muito legais de aeroporto no Brasil do tipo chega aqui na área de embarque tem um único restaurante superfaturado eu já vivenciei isso outras vezes no Brasil também não é maneiro e o que é mais curioso é que a gente por conta desse atraso a gente ficou olhando o monitor naturalmente e de repente na hora prevista o monitor diz que está embarcando só que o detalhe é que a gente como já sabia que ia ter um atraso a gente foi jantar e quando a gente pediu janta e tal eu fui só dar uma olhadinha no monitor por via das 12 e quando eu olho no monitor fala que está embarcando eu falei ferrou aí eu falei pra pai não vambora 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 o pessoal do restaurante não se conformou eu falei não peraí bota pra viagem botaram pra viagem e aí é bizarro porque a gente passou o raio x fica na entrada do portão e quando passou do raio x a única coisa que você chega é numa outra área de espera onde você vai ficar esperando mais não sei quantas horas porque o troço está atrasado e o monitor deu a informação completamente errada ou seja o dia hoje cara parece besteira mas enfim está bravo o dia hoje está tudo encantado então pra quem acha que viajar é só maravilhas e tal está longe de ser verdade hoje está bacana o dia daqueles se a gente ainda tem aí o que ver o que a gente vai fazer o restante do nosso período na Ásia porque a gente levou para a companhia aérea que ia levar a gente de volta para a Europa daqui a alguns meses e a gente descobriu que a nossa passagem como era promocional a gente não pode fazer mudança nenhuma nem mesmo se a gente pagar pela mudança então está bacana a gente está decidindo aqui se realmente vai estar com disposição para ficar aqui na Ásia mais alguns meses ou se a gente simplesmente assume o prejuízo e vai embora o mais rápido possível volta para a Europa e para em algum lugar por lá para sossegar porque a Ásia cansa a gente já não aguenta mais e está doido para ir embora e é isso aí se tudo der certo daqui a pouquinho a gente vai estar em Kuala Lumpur sai de uma coisa meio meio estressante para ir para outra vamos ver lá pelo menos a infraestrutura é melhor aqui a infraestrutura era bem complicada complicada de ficar mais tempo por conta do que a gente tem que fazer de trabalho e de projetos é isso aí terminando aqui a nossa jornada acabamos de chegar em Kuala Lumpur daqui a pouquinho vamos sair do avião vai demorar um tempo tem um padedel na nossa frente e é isso nossa ida para Mianmar me levou longas 48 horas mais ou menos acho que foi o caso mais rápido que a gente já teve de ir para um país e depois acabar saindo rapidamente por uma série de razões isso não é a primeira vez que acontece já aconteceu antes com a gente aconteceu há alguns anos no caso da Venezuela foram outras razões que agora a gente ia sair mas aconteceu algo bem similar a gente acabou saindo da Venezuela indo passar a maior parte do tempo que a gente passaria na Venezuela a gente acabou passando em Curaçal depois voltou rapidinho para a Venezuela só vir pegar o avião de volta para o Brasil mas é isso estamos aqui em Kuala Lumpur e vamos decidir aí nos próximos dias o que a gente faz se a gente continuar aqui pela Ásia ou se a gente parte daqui é que é muito rápido na imigração super relax para entregar o passaporte nada de papelzinho não é o único lugar do mundo que é assim mas aqui é super super rápido e tranquilo e é isso agora vamos dar uma descansada no hotel e decidir o que a gente vai fazer daqui para frente até a próxima ontem nós chegamos aqui em Kuala Lumpur no meio da madrugada porque o nosso voo atrasou lá em Yangon em Myanmar e aí acabamos tendo um contratempo depois que passamos pela imigração a gente tinha que pegar o ônibus para a cidade e por conta de já ser no meio da madrugada a gente acabou perdendo o último ônibus que saia às duas da manhã quando a gente chegou lá às duas e quinze ele já tinha saído a gente teria que esperar até quatro e meia para poder pegar o próximo ônibus conclusão tivemos que morrer numa grana preta no táxi por conta desse atraso devia colocar na conta da Airy e já precisava pagar safados então é isso infelizmente o aeroporto aqui é um aeroporto muito bom mas é longe para Dedéu da cidade é uma hora de táxi assim e tal então demora bastante a gente acabou chegando aqui felizmente a gente acertou no hotel o hotel foi precinho camarada em torno de 35 dólares mais ou menos mas muito bom tem tudo o que a gente precisa é novo e a gente está hoje a gente deu uma saída aqui a gente está perto de um shopping é um shopping é um shopping bastante grande e novo tem tudo o que a gente precisar em termos de comer e fazer qualquer tipo de serviço tipo trocar dinheiro ir no supermercado e assim por diante Palo Lumpur para quem nunca esteve aqui se parece muito com uma espécie de barra da Tijuca lá no Rio então é aquele lugar cheio de prédios modernos e tudo e não muito amigável para pedestres mais amigável para andar de carro do que para andar a pé e além de tudo é um lugar muito quente bom demais só que não a gente deu sorte porque está meio nublado e choveu chove muito aqui digo de passagem porque a gente está quase que está bem ao sul assim perto da linha do Equador então aquele tipo de clima aqui está sempre chovendo ai que cidade chata a cidade adora viu não estou com bom humor não não consegue atravessar uma porra de um sinal nesta merda desta chuva torrencial é isso e agora a gente está tendo aqui que trabalhar na questão do onde a gente vai ficar nos próximos dias a gente continua aí na dúvida se a gente volta já para a Europa se a gente continua por aqui a gente está mais tendendo a acabar ficando por aqui mais um tempo de repente pegar um apartamento por um período mais longo eu já andei vendo uma série de apartamentos no Airbnb tem bastante opção mas eles estão acima do preço que a gente tipicamente tenta pagar então a gente vai entrar aqui num processo de negociação com algumas pessoas se eles estiverem dispostos a isso e ai se surgir um apartamento bom e uma boa a negociação funcionar de repente a gente fica por aqui mas felizmente tem muitas opções na cidade inclusive muitas opções também de hotel dentro da faixa de preço que a gente pode pagar como esse mesmo que a gente está agora que atende e está na faixa de preço e bom é isso estou aqui esperando agora algumas respostas a Pat está editando os vídeos dos últimos dias e amanhã segunda-feira começa o trabalho e como a gente não queria atrasar o trabalho essa foi uma das razões inclusive para a gente voltar mais cedo de Mianmar e já cair dentro aqui dos nossos projetos especialmente do projeto da Rádio Bastidores e é isso estamos aqui trabalhando para amanhã o mais rápido possível está com tudo resolvido para focar direto nos projetos já agora numa cidade vamos dizer assim muito mais parecida por exemplo com a nossa realidade lá no Brasil muito mais ocidentalizada e sem os percalços que a gente enfrentaria se ficasse mais tempo lá em Mianmar